Faço o que eu vou gravar. Eu tô tentando descobrir como fazer um sitezinho. Minha ideia é fazer um site de tu assistindo filmes com chat grosso, similar ao que tem do Longami Live. Tá porra. Tenho que ir pra casa. É, se liga o esquema. Tá na casa, tô. Imagina você numa loja com o ovelha e o bluezão. O bluezão metendo a pica em você, enquanto o ovelha é ativado um pavão e aí depois o ovelha fica de voioer pra você, clicando na pica do bluezão e dá uma leitada. Apaga a gestão. Manda salve do desmaio com o olho aberto. Salve pro Padre Gui, fi. Tamo junto. Surpresa perto da porta. Ah, aqui é a surpresa. Tem um cara na rua. Brilhei um aqui, gente. Ania mais Dima. Papai, desligou a parte a parte que tem que sair do apartamento. Caralho, tá no porta essa porra, mano. Agora a caixa de presente. Cadê a caixa de presente, mano? Olha o presente, mano. Que boneca feia. Tá muito alto aí pra vocês também, mano? Porra, cara da braba aí, mano. Vou desmontar a mochila, já se passaram três semanas desde que comecei a nova escola. O que é isso, cara? Dima, estou tão feliz que você e eu estamos na mesma escola e moramos um ao lado do outro, tivemos um ótimo verano, não queria tanto me separar, me ligas, dez papai vai sair de casa e essa é a hora, posso conversar. A gente está lá fazendo uma geladeira, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho, Que porra é essa mano? Onde fica a geladeira? Tarefa para o pai, de evitar o surfar, lave a luz, ali para a sala, vim para a cozinha e tire o lixo. O bebê não olha, mas tem uma entidade te olhando na janela, posso gozar em você? Posso gozar em você? Boa Estou dizendo que é apenas uma nova escola, o papai quer que você nos ajude a passar por uma vez. A direita é o sofá e a partir da sala. É que está tudo bem. A direita é o sofá e o sofá. Porque o sofá e a finsia é o sofá e o sofá ir para Deus, A direita é a mesiva é a riba. A direita é a pega. A está com a barra que é. É isso que você nunca faz lá, É isso que não faz. Lábreos prontos Que porra é essa? Lábreos prontos Então, eu estou aqui por algumas horas, gravando o reportagem Eu tenho uma câmera de vídeo, uma espalha, um baguio com roupas e comida Enquanto, nós estamos vlogos Esse texto é só 2 segundos, como você pode ver ele há 7 anos? Eu quero te dar um abraço Eu quero te dar um abraço Qual é a mãe? Melhor Ah, caralho. Ah, caralho. E a cozinha. Quando o papai foi demitido do trabalho, meus pais tiveram que vender nosso apartamento para pagar um empréstimo. Então, agora moramos aqui e parece que estamos conseguindo tudo de novo. E aí? 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 Obrigado. Como que uma saída, como que eu acho a coisa de uma saída? Joga comigo. O jogo 7 é para demais. Vamos ver o título do que eu fiz. Ah, que título ridículo, cara. Aí do que não? Dia 5 a gente vai ter que conversar, vai. Vai ter que passar no RH. Carro. Meu Deus do céu, cara. Que porra é essa, mano? Eu estou jogando com o brilhado na árvore de Natal, pai. Quantas facas eu escondi entre os armários da cozinha? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ai, caralho. Calma aí, rapaziada. Causa tática, mano. Porra, mano. Mano, esse jogo aí tá mandado. Com certeza vão puxar teu pé quando tu for dormir só de estar jogando essa bomba. Eu e meu irmão que estávamos vendo o live. A gente já gritou pois somos filhos de Deus. É um conselho pra todos fiéis. Bagui dá medo, mano. Um, dois, três. 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 Caralho, sai da casa Descobri a senha, mano 43, 5, 3, monte até 5, vai para este turbo 12 12 3 4 5 6 6 6 6 facas 3 3 3 3 6 5 6 7 8 9 9 10 10 11 12 13 14 15 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 Pagou e dá medo mesmo Acho que é por causa que o volume está muito alto Por que que vai forçar? Um brinquedinho Meu Deus Esse jogo é bizarro fi, joguei Israel ontem e tive sonhos com o demônio fazendo cocegas no meu pé e uma aspira bem errada mano, a mãe cornuda nascida das trevas devoradora de almas e esposa de satanas verme da podridão enterro de cemitério kudorasta Não entre aqui Preciso deixar 4 presentinhos O que é isso? Encontra o pé de calo, ele viu o pé de cabra onde? Onde que ele viu o pé de cabra? Onde que estava 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 o pé de cabra? Oh satã, tu que é a sombra de Deus e de nós mesmos, digo estas palavras de agonia para a tua... Caralho, perdi... Mano, eu não vou achar nunca mano... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vós a vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal, amém. Puta que pariu mano, cadê o pé de cabra mano? Caralho, tem um bagulho branco no teu bigode que porta essa, é galo ou pó? Ô tropa, não estou achando velho. Cadê o pé de cabra paciote, dá uma moral ai pai. Dedé, me deixa falar. Eu sou crente. Sim, eu sou crente. Creio no senhor pai das trevas que venha amaldiçoar você e todos os presentes no chat. Obrigado sa... Caralho que... Para o cristianismo moderno, ... 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 Você clicando na pica do blusão enquanto a ovelheira te paga um babão sinistro. E aí depois ela fica só de voer e pergunta. Posso gozar em vocês? Posso gozar em... Bem, eu zebo de saudade. Tem uma raquete de tênis embaixo da mesa e uma garrafa na poltrona. Olha lá seu otário. 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 Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vós a vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nós dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair em tentação mas livrai-nos do mal. Amém. Tem que abrir os presentes, dou. Abra os presentes. Não diga assim que eu ceder. Vou deixar os presentes de Natal. O pão nosso de cada dia. Oração para aviar o cordeiro. Grande Deus. Traz-me André Schmid, que de minha mãe sumiu. André Schmid, assim como o galo canta, o burro rincha. O sino toque a cabra berra. Assim tu has de andar atrás de mim. Ó grande Deus. Joguem comigo. Dou, sei que não tem muito a ver com o momento da like, mas eu quero te comer no meio da semana que vem. Tem condições. Pode ser, dou. de ser, dou. Cadê a árvore de Natal, mano? O resto é um cadáver Cudê? Valde ÜÉlі Se Elaine Cô вот ходишь там стучишь, блиё? Ты в курсе, ч у меня болтóрец есть? Это щабоchосто стучалку твою отрежу, то р siguiente sẽ st Odds Максимум кого тут можно бояться, то это по идее старый ебнутый маньяк, который до сих пор жив Но азон до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу не зарезал? O Jashie já tem como poca, ele ainda não estava na mesa. Ele já deve, porquê, porquê? Ou como está o que? A porquê eu tolava o bolto? Porque aqui não havia muito em lugar. Eu não sei, mas... Eu não sabia se... Então, eu não entendi. É, jem... Olha, meu Deus! Vai vir aqui, se prepara! Amém! É sempre que... Então, essa é uma... Eu sei que... Estou aqui, meu Deus! Estou aqui, meu Deus! Estou aqui, meu Deus! Estou aqui, meu Deus! Acabou? Caralho, vem fudendo, mano, que jogo de lixo, cara Nossa senhora, porra, na moral, saí do meu logo pra isso, mano Ai, cara, na moral É brincadeira Péssimo Booyah Mais um game final de zero Na moral, isso ai, deu nem pro cheiro Do, joga outro episódio de ferras que o Pantom do, vai, vai, vai Antes de você enrolar, então por favor, tem umas coisas pra te falar que tu vai adorar Envolve grana pra tu ganhar a longo prazo do jeito que tu gosta E agora este que lhe dito E agora este que lhe dito E agora este que lhe dito Joga grana Não, este grana é escroto demais, mano Onde que eu acho esse The Joy of Crash E agora este que vai adorar Start Olha Obrigado.